Já começou? Não, tá aqui. Não pode coisar, Fernand, não pode demorar. A dupla tem horário, filho. Não é a hora, ah, vai atrasar o show porque vai dar entrevista. Não é, Fernand, tem que correr lá, não fica falando, sobe e já vai dar entrevista. Porque se não, ah, começou o show, aí tem que esperar acabar. Então não tem que ficar conversinha, não tem que ficar discutindo, tem que subir. Porque se não, Fernand, acaba começando o show da dupla. Aí quem tá em casa, quem tá não sei aonde, ah, começou, perdeu a entrevista. E às vezes é uma oportunidade que perde. Por quê? Porque fica panguando, fica falando besteira. Já vou, vamos lá. Mas fica esperto da próxima vez, Fernand. Fica esperto da próxima vez porque a conversa com uma pessoa... Calma, Fernand. Já te falei, né? Regina Mariano, lá, 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 lá. Tudo bem, Ana Regina, te dou um beijo. Como que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? E aí, meu garoto? Vai dar esse apoio. Com certeza. Pra dupla Mara e Dedé. Músico da dupla, vamos aí, vamos. E hoje vem o violão de seis cordas. Seis cordas. Tudo bom? Olá. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Culpa incomodá-lo. Consegui chegar até aqui porque eu vi que muita gente vinha até aqui falar com você. Uma pessoa importante fazendo uma coisa importante que é ajudar um evento, né, como esse, pra que seja construído, seja reformado. E tiro uma dúvida. Tem algum grau no sangue de mineirins? Como é que é? Gosta da culinária? Eu gosto, amo a culinária. Eu sou muito das coisas da terra. Então, tudo que é mandioca, abóbora, doce de abóbora, doce batata doce. E também leitão, adoro leitão, né. Eu fui criada, meus avós tinham um sítio e matavam os leitões. Já passavam, minha mãe já fazia o torresminho, aquele torresminho quentinho no meio do pão, né. Não tem coisa melhor. Tudo quase pronto? Chegou na hora. Mais uma vez. Mais uma vez aqui no Guarujá. Aqui no Guarujá, sempre requisitado, sempre animando, já tocaram aqui da outra vez. Tem um trecho? Então roda aí. É a ser fogo, é temporal É forte, é quente E às vezes fere no final Mas o que eu sinto é iludal Quando o coração descobre que é amor Mas a gente simplesmente é um sonhador Minha vida, a vida inteira eu vou te amar Beleza, rodou aí, show de bola. E agora mais uma vez, é agora se sentindo em casa, né. Que os mineiros, na festa mineira, tá tudo em casa. A gente é da divisa É, eu na verdade não. Daí era de Minas, eu trouxe ele pra cá. Tá, mas tá perto da divisa. Tá pertinho. E a senhora, com certeza, uma pessoa fiel também, temente a Deus Tá fazendo questão de vir ao evento pra poder ajudar a igreja também, né dona? Com certeza. Outro dia tivemos o chá aqui Hoje, sempre que eles estão fazendo movimentos, a gente tá presente Eu acho que é uma obrigação de todos nós, quanto cristãos, né. Afinal, é uma casa onde só se fala de amor, se fala no bem Onde se formam pessoas para o bem E você, levando aí à frente o Rotary, aqui do Guarujá, levando à frente Sabe da importância das pessoas colaborarem, né? Ah, sim. Ontem eu estive aqui na igreja e vi o trabalho que eles estão fazendo, é muito grande É a troca do telhado, parece, da igreja Com manta, tudo E é muito caro o serviço E eu vim prestigiar porque isso aqui merece E além disso, mexe com o coração da gente, né? Tudo de bom aqui, viu? E aqui? Afinou Estamos tentando, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser, a gente tá em fé Também tenho, também tenho Tá tudo tranquilo, daqui a pouco a gente assiste esse show É só participação de novo ou não? Não sei Depois daquele tempo já deu pra aprender mais alguns acordes ou não? Não, não, continuo Na viola nenhum Na violão até uns três dá pra fazer Escola boa é o bar Você vai no bar toda semana ou não? Não vou Mas o pessoal acho que não gostou Melhor deixar pro final Beleza, Fernando? Deixar pro final? Porque no começo não é legal Desculpa incomodar, deixa eu ver O pratinho dela, ela tá começando agora o prato dela Não quero atrapalhar a senhora Pode ficar à vontade Muito obrigado e bom apetite Obrigada, viu? Obrigada Obrigado Agora a gente vai conversar com o Dinho Dinho, point brinquedos, point som, animação, festas Você já sabe que é a melhor dica pra animar a criançada com brinquedos Ou pra montar aquela aparelhagem Às vezes tem mania de falar errado E isso é chato Aparelhagem Esse é o correto Viu, crianças? Aí monta som e... E agora? Ele tá passando o quê? O som Não é uma hora de falar com o Dinho Então é agora que eu vou falar Porque eu rodo um botãozinho junto Cheguei falando Dinho Dinho, como agora não é uma boa hora de falar com você Eu escolhi esse momento Certo Porque você tá concentrado na passagem de som E eu vou te tirar a tua atenção Certo Enquanto tu estiver respondendo minha pergunta Eu vou rodar um botãozinho sem tu ver Não faz isso Vai nesse canal aqui que não tem nada Senão ele vai me matar Desculpa o incômodo, tá? Ah, é um prazer Eu sou a telespectadora Sempre assiste? Sempre Você e o jornal É Muito obrigado Eu ia perguntar isso Tá muito gostoso Tá uma delícia Tudo de bom mesmo Aqui é um caipirada Então tá bom só Vou aproveitar e comer algum trem por aí É isso aí Tem que pegar a estrada daqui a pouco já? Tem que pegar a estrada Daqui a pouco eles vão fazer um show Lá numa boate aqui Pertinho Chamada Morceguinho Ah, lá no Morceguinho Na Dom Pedro Na Dom Pedro Na Dom Pedro Show, showzão Showzão vai ter lá Olha lá, olha lá, olha lá Dando comidinha, dando comidinha Ah, que bonitinho Dando comidinha na boca Deixa eu te atrapalhar Vem cá, vem cá Fernando Tudo bem? Deixa eu te atrapalhar, tudo ótimo Imagina, imagina A gente tá aqui brincando com as crianças E você sempre prestando a serviço pra igreja Pra comunidade Em todos os grandes eventos O grandidinho tá junto É isso aí A gente procura ajudar na melhor forma possível, né? Porque a gente vai estar colaborando aí com a sociedade Dando uma força E chamando esses duas feras aí Que logo, logo a gente não vai ter nem oportunidade de ver mais Vai pro Faustão Vai desconhecer a gente Vai ficar famoso E vai desconhecer nós Brincadeira Mas são irmãozão aqui da comunidade Já tem vários anos aí Que participa de toda a Kermesse Faz o que você fez pra mim Quando você me viu Eu te amo Ah, eu também te amo É Ela fez assim quando ela me viu Só pra me provocar, né? E aí, como é que você tá, meu amor? Muito feliz de estar aqui Eu acho que a noite nordestina foi um sucesso Vocês também estavam aqui, cantaram Eu assisti lá Que vergonha Mas eu acho que essa aqui também tá brilhante O pessoal aqui, a comunidade tá de parabéns A gente tá aqui mesmo prestigiando uma boa causa, né? Nós vamos pra cozinha Sérios do amor Não tem mistérios da vida Com coração que chegou Segura, meu! Olha que bonito que eu cantei Que legal Uma homenagem pra vocês Que tão trabalhando na parte Mais deliciosa da festa Que é a cozinha Que é a cozinha Que tá saindo toda aquela comida especial Brigadão, brigadão Nós vamos agora começar em maio Agora o mês inteiro de maio A festa junina aqui, nossa Vai começar em maio Festa junina não É festa em louvor A Nossa Senhora de Fátima Que é padroeira da nossa paróquia Então vamos ter brinquedos Vamos ter som Vamos ter iluminação As duplas vão vir pra cá também Então vai tá super bacana É um convite que eu faço A todo mundo aí Pra vir prestigiar Com certeza que as festas daqui São bem organizadas A comunidade vem em massa Prestigia Porque são todas as festas Muito bacanas Parabéns pelo seu trabalho Trabalho que você desenvolve aí Junto com a sua mamãe Que também são pessoas Que acreditam, né? Tem uma fé muito forte A ponto de estar até mesmo Ajudando em eventos como esse Parabéns E vocês sempre prestigiando Isso que é importante Divulgando pra população Que tem que vir No próximo gente vem Compensa Uma noite muito gostosa Familiar Com as crianças E tudo mais Tem que vir mesmo Essa homenagem toda É a nossa coordenadora Te emocionou, né? Te emocionou Nossa coordenadora marinense O Arlindo E as outras amigas aí Que trabalharam conosco Claro Nesse dia Todo mundo tem que ser prestigiado Isso, nesse dia tão maravilhoso Eu agradeço a vocês Por estar presente E eu assisto sempre de vocês lá Tá bom? A gente tá sempre lá na Guadu TV Assistindo vocês, tá bom? Obrigado, amor Deus abençoe E vocês continuem sendo alegres Assim como vocês são Amém Agora vamos deixar teu telefone Também aqui pra contratar brinquedo Pra contratar som Dinho Point Brinquedos Point Som Pode falar o telefone O site Vai aparecer aqui Tudo é uma festa Agora nós estamos com um site novo aí Já Já tava em construção Tinha faltado Agora já pode acessar É, que tava faltando bloco, cimento Tava em construção Brincadeira Então tamo aí, ó www.brinquedos.com.br E o coração sertanejo É o amor do verão Que bonito, né? Amém, Jorge Gostou? Amém Foi uma homenagem que eu fiz Que eu preparei pra vocês Aqui vem todo mundo Ninguém corre Ninguém pode Aê Foi uma homenagem que eu preparei Essa música Que bonzinho que você é, hein 7813-1255 7813-1255 E o outro é 3012-3161 Tá certo Tá aparecendo Chama Contrata brinquedo pra criançada Festa infantil Eventos em geral, né, Gio? Evento de igreja De comunidade É só chamar Som também Quer tocar com qualidade Point Brinquedos Point Som Seu Antônio Mais uma vez na comunidade Da festa mineira Trazendo Sempre uma ajuda Pra comunidade Pra igreja Seu Antônio Lá do restaurante Tomodate Agora com o endereço Também O Putz Grila E a Guarul O Putz Grila e a Guarul TV Não é verdade? Verdade Principalmente esse palhaço aí Tá vendo? Às vezes falam que sou eu Mas ele também brinca Não, isso é aquele clipe dele Que ele sai correndo lá do meio do mato Lembra daquilo? Poxa Tava gostosa a comida Tudo bem gente? Boa noite Essa entrevista foi pra Guarul TV Canal 7 Programa Putz Grila E agora vamos fazer uma entrevista Pra mandar lá pro outro lado do mundo Que eu sou fluente em japonês Então é tranquilo Pra gente estar conversando aqui Vamos lá? E aí Obrigado. Obrigado.